Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui porque no Rio de Janeiro está chovendo muito e eu fico super entediada e não tenho nada para fazer, então eu decidi tomar banho de chuva comenta aqui se você já tomou banho de chuva, se você nunca tomou, se você vai tomar eu vou deixar uma enquete aqui em cima nos cartes para vocês votarem se vocês já tomaram banho de chuva ou se vocês nunca tomaram eu já tomei vários banhos de chuva com meus primos sozinha ah, mas eu queria que o Paçoquinha também tomasse um banho de chuva então se você gosta desse tipo de vídeo eu vou deixando seu like, se inscrever no meu canal caso você não ser inscrito e também não esqueça de ativar o sininho da notificação para não perder nenhuma novidade que está super legal peraí então, bora lá vem, vem, vem seu abelhinho zangão, vem fazer parte da família Ferrão para você se divertir com essa família maluca, essa família doidinha, essa família bagunceira e hashtag rumo a 2 milhões de abelhinhos zangões então se inscreve aí no canal para a gente chegar logo a 2 milhões então, bora logo tomar banho de chuva olha galerinha como está o Rio de Janeiro, o tempo nublado agora a chuva está fraquinha Duda, cadê você? ah, tia, achei, eu estou na janela porque senão vai molhar tudo ah, já estou na chuva tá tão fraquinho que nem dá para sentir a chuva é, ela não está, ela estava bem forte e nós demoramos e a Duda resolveu tomar banho, foi trocar de roupa, botar uma roupa para vir sim e a chuva agora ficou fraquinha, mas daqui a pouco está apertando de novo a piscina está totalmente cheia peraí, Dudu, abre aqui o guarda-chuva que eu vou ficar aí debaixo do guarda-chuva rapidinho eu estou abrindo aqui o guarda-sol na verdade guarda-sol, não é guarda-chuva mas tudo bem, a gente fala que é guarda-chuva é para a mamãe ficar aqui, né para gravar para vocês porque aí de dentro está ruim tá bom assim? eu não consigo mais isso é muito duro nossa, é muito ruim que isso? estou indo, Duda chuva ficou bem molhadinha galerinha, então já está tomando muito chuva olha aqui como está chovendo não dá para eles ver a chuva, mas olha a mesa toda molhada o chão todo molhado galerinha, agora eu vou pegar um solzinho só que não, vou pegar uma chuvinha tá no banho de chuva eu não sei o resto da música chuva, chuva, chuva tá no banho de chuvinha tá chovendo chuva é muito legal irmão, só que eu estava tindo meu amor Seu pai vai te matar! Agora que você já pulou, pai, ele tinha que expirar a piscina antes. Agora que você já pulou, vai embora. Começa a chover muito, olha isso! Eu tô no banho de chuva! Ai, tá molhando a câmera, Duda! Tá? Tá! Então, vamos lá! Tchau! 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 muito gelada, por isso que eu fiquei de balanço. Galerinha, olha, eu tô aqui dentro do quarto, olha que ela tá aprontando. Ela fica sozinha, ela... Peraí, Du, deu? Vai abrir a janela. Olha, eu tô até filmando o que você tá aprontando. Eu enchi esse balde de água. Não pode deixar a Duda sozinha, galerinha, que ela apronta isso, ó. Que é o botinho dos meus brinquedos, tá aqui na piscina, que eu brinco, e eu enchi de água e me entrei dentro. Você acha que cabe a Duda nesse potinho? Coloca aqui nos comentários. Vai ficar entalada, eu não vou na chuva tirar, não. Eu entrei. Duda a entalada. Desentala daí que eu quero ver. Sai daí. Ah, bonadinha! Deixa eu terminar de fazer o que eu tô fazendo. Beijo! Beijo! Banho de chuva, mangueira, e tudo junto. A água da mangueira tá quentinha! Vê se pode, chovendo, uma piscina enorme, e Duda quer ficar tomando banho de mangueira, porque a água da mangueira tá quentinha e a chuva tá gelada. Vê se pode, essa criança. Vou fazer chuvinha. é muito desengonçada. É muito desengonçada. Se afogou na mangueira, Duda? Olha como eu sou uma artista! Tá vendo? Muito! Banho de chuva! Tenta dar um pulo daí, pra tirar uma foto. Um, dois, três, e... Deu pra pegar a água? Não. Se papai tá fã, tem aqui, se você gosta de tomar banho, mas de tomar banho de chuva, ou de mangueira, qual você prefere? Eu, não consegui escolher, porque eu adoro as duas, porque a chuva, é, dá pra você fazer várias coisas, e a mangueira, onde pode, mas a chuvinha, fazer isso, isso e aquilo, assim, ó, assim, então é muito legal os dois, eu adoro. Galerinha, olha isso, por isso que eu não consigo escolher, olha o que você dá pra fazer com a mangueira. Mas agora eu vou desligar, né? Liguei a mangueira, porque como já tá chovendo, né, já tem água, e também não desperdício d'água, porque a água que cai pro ralinho, ela volta, faz umas coisinhas, ela dorme, amanhece, aí ela vai de novo. É porque aqui tem um sistema de água reutilizável, galerinha, pra poder lavar o quintal, pra ela molhar planta, molhar planta, molhar essas coisas, então essa mangueirinha que eu tava usando é dessa água. Sim, então, não se preocupem, é água reutilizada. É água ali. Então, com certeza, você tá querendo tomar banho de chuva ou chamar a atenção, porque não para de desligar, mas tudo bem. Então, temos uma programação para a loja dos cachorros, mas sem problemas. Então, galerinha, esse foi o vídeo, foi um vídeo bem rapidinho e super gostoso, que eu também banho de chuva, porque eu tava tentado já de não fazer nada. Então, esse foi o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreve no meu canal de tchau. Ah, também não esquece de me seguir nas redes sociais que ficam no início do vídeo e na caixa de descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau. Tchau. Até os próximos vídeos. Uau. Se vocês não são inscritos nos meus canais, clique nas fotos para se inscrever. E para assistir outros vídeos super legais, clique nas miniaturas. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau.